A mecânica quântica, também conhecida como física quântica, teoria quântica, modelo mecânico de ondas e mecânica de matriz, é a teoria física que obtém sucesso no estudo dos sistemas físicos, cujas dimensões são próximas ou abaixo da escala atômica, tais como moléculas, átomos, elétrons, prótons e outras partículas subatômicas, muito embora também possa descrever fenômenos macroscópicos, grandes, enormes. Em diversos casos, a mecânica quântica é um ramo fundamental da física com vasta aplicação. A teoria quântica fornece descrições precisas para muitos fenômenos previamente inexplicados, tais como a radiação de corpo negro e as órbitas estáveis do elétron. A pena, ou apesar de, na maioria dos casos, a mecânica quântica ser relevante para descrever sistemas microscópicos, os seus efeitos específicos não são somente perceptíveis em tal escala. Por exemplo, a explicação de fenômenos macroscópicos como a superfluidez e a supercondutividade só é possível se considerarmos que o comportamento microscópico da matéria é quântico. A quantidade característica da teoria que determina quando ela é necessária para a descrição de um fenômeno é a chamada constante de Planck, que tem dimensão de momento angular ou equivalente de ação. A mecânica quântica recebe esse nome por prever um fenômeno bastante conhecido dos físicos, a quantização. No caso dos estados ligados, por exemplo, um elétron orbitando em torno de um núcleo positivo, a mecânica quântica prevê que a energia do elétron deve ser quantizada. Este fenômeno é completamente alheio ao que prevê a teoria clássica. A palavra quântica, do latim quantum, quer dizer quantidade. Na mecânica quântica, esta palavra refere-se a uma unidade discreta que a teoria quântica atribui a certas quantidades físicas, como a energia de um elétron contido num átomo, em repouso. A descoberta de que as ondas eletromagnéticas podem ser explicadas com uma emissão de pacotes de energia, chamados quanta, conduziu o ramo da ciência que lida com sistemas moleculares, atômicos e subatômicos. Este ramo da ciência é atualmente conhecido como mecânica quântica. A mecânica quântica teve suas bases estabelecidas essencialmente pelas seguintes revelações científicas. Em 1838, Michael Faraday descobriu os raios catódicos. Em 1859, Gustav Kirchhoff enunciou o problema da radiação de corpo negro. Em 1877, Ludwig Boltzmann sugeriu que os estados de energia de um sistema físico poderiam ser discretos e, finalmente, em 1900, Max Planck formulou a hipótese que toda energia é irradiada e absorvida de forma de elementos discretos, chamados quanta. Segundo a teoria, cada um desses quanta tem energia proporcional à frequência da radiação eletromagnética emitida ou absorvida. A ideia de descrever um fenômeno de radiação eletromagnética pela quantização da energia era extremamente revolucionária para a época, pois, em 1803, Thomas Young já havia comprovado o comportamento ondulatório da luz através da experiência de dupla fenda. Segundo Max Planck, essa teoria é apenas um aspecto teórico dos processos de absorção e emissão de radiação, e não tinha nada a ver com a realidade física da radiação em si. No entanto, isso parecia não explicar o efeito fotoelétrico, 1839, no qual a incidência de luz em certos materiais pode ejetar elétrons do mesmo. Em 1905, baseando o seu trabalho na hipótese quântica de Planck, Albert Einstein postulou que a própria luz é formada por quantas individuais, o que em 1926 ficou conhecido como fóton. Em 1921, Einstein recebeu o prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico. Lois de Broglie levou mais a fundo a ideia corposcular e ondulatória da luz, e por analogia postulou que partículas também possuiriam um comprimento de onda, uma onda de matéria. O físico francês relacionou o comprimento de onda com a quantidade de movimento da partícula, onde H é a constante de Planck. De Broglie também postulou que, se elétrons fossem propriamente submetidos ao experimento de dupla fenda, também apresentariam um padrão de interferência. Em 1929, De Broglie recebeu o prêmio Nobel pela descoberta da natureza ondulatória do elétron. Em meados da década de 1920, a evolução da mecânica quântica rapidamente fez com que ela se tornasse a formulação padrão para a física atômica. No verão de 1925, Born e Heisenberg publicaram resultados que fechavam a antiga teoria quântica. Da simples postulação de Heisenberg, nasceu uma enxurrada de debates, teorias e testes, e então a todo o campo da física quântica, levando a sua maior aceitação na quinta conferência de Solveig, em 1927. Relatividade geral e mecânica quântica Mesmo com os postulados definidores da teoria da relatividade geral de Heisenberg e da teoria quântica sendo indiscutivelmente apoiados por evidências empíricas, rigorosas e repetidas, e embora eles não se contradigam diretamente, teoricamente, pelo menos no que diz respeito às suas reivindicações primárias, eles provaram ser extremamente difíceis de incorporarem um modelo consistente e coeso. Muitos físicos de destaque, incluindo Stephen Hawking, trabalharam há muitos anos na tentativa de descobrir uma teoria subjacente a tudo. Esta teoria de tudo combinaria não apenas os diferentes modelos da física subatômica, mas também derivaria as quatro forças fundamentais da natureza. Força forte, eletromagnetismo, força fraca e gravidade, de uma única força ou fenômeno. Albert Einstein, ele próprio, um dos fundadores da teoria quântica, não aceitou algumas das interpretações mais filosóficas ou metafísicas da mecânica quântica, como a rejeição ao determinismo e a causalidade. Ele é citado por dizer que, em resposta a este aspecto, Deus não brinca com dados. Os debates Born-Einstein fornecem uma crítica vibrante da interpretação de Copenhague, a partir de uma epistemológica ponto de vista. Ao defender suas opiniões, ele produziu uma série de objeções, a mais famosa das quais ficou conhecida como o Paradoxo de Einstein Podolsky-Rosen. Acontece que o que a teoria sugere sobre a natureza da realidade é totalmente diferente das observações cotidianas que fazemos. Enquanto todos aceitamos com facilidade a afirmação de que ninguém pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, a mecânica quântica diz, por exemplo, que uma partícula elementar pode estar em todos os lugares possíveis ao mesmo tempo. O quântum nasceu pelas mãos de Max Planck, em 1900, quando o físico alemão percebeu que certos fenômenos podiam ser descritos por uma equação que ela tratasse a energia como um conjunto de pacotes com quantidades limitadas, indivisíveis. Cada pacote desse é um quântum. Mas as coisas começaram a ficar estranhas quando Einstein, em 1905, aplicou a ideia à luz, mostrando que ela não só era uma onda, mas também podia ser uma partícula. E tudo fugiu do controle quando experimentos mostraram que o comportamento da luz como onda ou como partícula era definido não pelo que era de fato, mas pelo que se fizesse com ela. Falemos do clássico experimento da dupla fenda, feito pela primeira vez por Thomas Jung, em 1803. Se você coloca uma lanterna à frente de um anteparo com duas fendas e observa o padrão que se forma na parede, verá que surgem franjas iluminadas e escuras. Isso acontece porque as duas fendas agem como duas passagens de luz e as ondas luminosas de cada fenda interferem umas com as outras, por vezes amplificando-as e outras cancelando-as. Agora imagine que colocamos em cada fenda um detector para determinar se uma partícula de luz passou por ali. Estamos em essência obrigando cada quanto de luz, chamado fóton, a agir como partícula e não como onda. Aí o padrão de franjas dá lugar a uma mancha consistente de luz. Nestas questões de probabilidade, não por acaso um dos grandes pioneiros da mecânica quântica, o austríaco Erwin Schröder, sugeriu em 1952 que uma das possíveis interpretações desse mistério é imaginar que há incontáveis realidades paralelas, universos paralelos, manifestando cada uma das possíveis histórias de cada partícula que existe. era a ideia do multiverso nascendo das menores escalas do cosmo. E aí é, se foi, então-se... Mecânica quântica é muita coisa, né? Muita coisa. Dead's Out, folks.